Robson, você ouviu um barulho estranho essa noite lá no telhado? Sim, acordei diversas vezes com esse barulho. Vamos esperar anoitecer pra ver se acontece novamente. Mamãe, tô com sono. Então vamos dormir, tá bom? O barulho foi esse. Você ouviu? Eu ouvi. Eu vou levantar, eu vou lá ver o que que é. Então fui até o telhado para ver o que estava acontecendo. E de repente não acreditei no que estava vendo. Ele mesmo, o Zen. E aí Robson, conseguiu ver o que estava lá no telhado? Você não vai acreditar no que eu vi lá. O Zen, isso mesmo. O Zen tá lá no telhado da nossa casa. Eu desci correndo e vamos trancar a casa toda. Porque ele deve estar querendo invadir a nossa casa. Gente, o que devemos fazer agora? Para chamar a polícia, comente aqui embaixo nos comentários.